E aí tropinha, beleza? Aqui é o Kilo, trazendo mais uma gameplay, dessa vez tô aqui no Slam Dunk e hoje eu vou trazer duas gameplays que ficou como, tropa, muito top, espero que vocês gostem hoje eu consegui pegar 40 estrelas aí no Hall da Fama, então tamo muito perto aí do Slam Dunk e eu creio que dá pra conseguir esse Slam Dunk antes do dia 13 ainda, o que vocês acham, tropa? Deixa aí nos comentários, vou me esforçar aqui pra tentar pegar esse Slam Dunk então espero que vocês estejam gostando das gameplays, se possível já deixa aqui no like insano se inscrevam no canal, tamo junto, é nóis, e bora de gameplay aí tropinha é, a skip eu não tiro no nível 50, é o melhor que veio do passe, a única coisa que prestou na moral mesmo sim, pra mim é o melhor que tem, é, é de vocês, ah se não tivesse alguém com 2, e tomou, ixi não sabe jogar hum, fodeu, não entrou, entrou, vale, só vai dar bom aqui tem que ficar em cima desse Joker, ele, ele acerta bastante ele vai te beitar pra dar aquele dashzinho pra frente ah, o Joker beitou mesmo, e eu sabia que ele ia fazer isso também, porque eu fiquei até a noite dele só que não ficou na distância suficiente ainda ele vai querer fazer isso toda hora é ixi, o que que é isso? que é, ele puxou, você viu? acho que ele tomou do toco por causa daquilo, fi ele vai tentar fazer isso de novo é, agora eu vou dar um pulinho nele agora eu tenho um pulinho, só pra ali boa minha esse é a Dream Van, não joga bem, não? a misera essa daí, os caras nem esperou, fi ele vai tentar coisa de novo boa sim, toma cuidado com ele vai tentar, de novo a tapa aí, oh, ah, não deu nem tempo de dar a tapa eita oh caiu ah bateu no ar, eu pensei que ia cair ah, assim, eu não gosto de errar sozinho não, essa misera é nossa nossa, todo mundo debaixo da cesta, louco na moral nossa ninguém esperou essa, velho nem eu esperei que se ia gancar direto muito rápido ah, não, é por causa do pulinho dunk, tá ligado? muito rápido, velho ele vai de novo nossa, me derrubou ooooh aí, retro ficou perto, eu tomou o drible sim, aí não dá tem que marcar um pouco mais longe vamos ver se o Fukuda vai ih lançou de troca de mão ali, tia os dois tão pulando ao mesmo tempo ali, ó os caras tão dando mole caralho, foi os dois localização do bloqueio incorreta é minha acertei o timing, mas não acertei o bloqueio ixi, eu tô livre, o cara demora demais pra passar, louco, cê viu? eu vi, doidão ele e passa direto já era dali também ai, morto o que? ah, miseria o cara tá estacando a mão quente toma cuidado com esse cara acho que eu ia tomar toco nessa, velho o cara não pulou de primeira caraca, eu passei por trás dele, doido rápido, passa rápido rápido, passa rápido é, vai ter que dar um toco é, vai ter que dar um toco é, o cara tá, o cara tá sendo até esperto tá marcando junto aqui, ó se ele manter assim, tá seis é, se ele manter assim, tá seis é, porque dois por dois eles não tem como pegar, né hum, tomou nossa quase que ele tomou o famoso ali agora famoso vai de novo mas ele vai deixar de dar vai quase que você pegou como assim isso aqui foi cedo, doido tirando o joguinho não tinha ult, cara o cara caiu ali você viu ele caindo ali sozinho caralho lindo demais muito rapaz estou humilhando, velho tadinho ah, me derrubou ah, ele ficou esse cara tá com mão quente destacada, filho não pode deixar esse cara ficar arremessando, não eu acho que é bom tentar dar o segurado, tá ligado é, na moral puta misera ele pegou ele espera, espera, espera deixa ele ficar com a mãozinha levantada você danca na boca do cara é é, precisa ganhar um tempo boa nice eu tô quase com ult eu queria ter ult agora pra pegar essa do cara tá boa de dois não é segura sim é, se ele fazer de dois não é segura é safe pra nós o cara ele tá estacado não vale a pena a gente ficar fazendo ponto não aí ele vai lá e faz o ponto faz o ponto rápido que? ah ele não deu o pulinho pra frente, velho por isso que eu tô falando pra ele não fazer ponto não ficar fazendo ponto os cara vai só fazer nossa ele pode arremessar normal e do nada ele dá uma dessa né de vocês não pega aqui falou que eu não posso dar token bolas atrás por isso que eu tô tentando segurar esse cara tá indo e fazendo os pontos de qualquer jeito, velho nossa, ele não passa pra mim, cara eu livre pra fazer o ponto ele tá de especial agora tem que tomar cuidado pra esse cara não fazer uma no finalzinho também, ó já chega os três nele 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 aqui, ó acho que ele tá segurando é, acho que eles querem fazer no finalzinho acho que eles vão tentar fazer de dois errou só segurar aqui, Lua vai pro fim da quadra, fi não, esse cara ah, um segundo não sei, fi os cara deu mole, fi uma hora interferência vale a pena não é possível só porque o cara tava estacado não, garotearam uma hora tem que errar, fi tá louco sabe o que foi? erro desganância se faz de dois ali, ó era isso, hein eles empatavam porque não estava todo mundo querendo pegar esse cara aham mas pra mim não adianta muito tipo, eu não jogo do Sandu não jogo com os outros não é? que medeiro caralho, peguei do Pride caralho, já toma três pontos eita errou nossa, a SG não tá colaborando com o Dayod não o Dal faz o cartão dos três ó o Pride debaixo da cisco ele esperou fazer sem o Dal o segundo, fi sim, ele só faz no segundo ali se eu tirar o cara do garrafão eu posso ir direto no primeiro toda hora mano, você não tá ligado eu joguei uma partida full contra a Fukuda joguei a partida completa é, eu tava de Hanagata no começo eu passei o mal do mal mas no finalzinho da partida ele tava só de troca de mão porque na primeira ele não tava passando não eu resolvi tirar só pra fazer de primeira passa doidão em vez de ele passar tá ligado na moral ele não passa, louco ai bateu nele bateu no PVzinho famoso fica em cima desse PF caralho errou caralho, peguei boa faz que o Pride tá moscando onde que ele tá se ele tiver ali é, se ele tiver ali eu vou fazer de troca se eu conseguir enterrar que ele não pega não nossa se humilhou esse cara aí tá roubado não não toca nesse cara não nossa mas ia acertar se fosse na primeira ele fez um bait ali não toca nesse cara aqui não ele tá errando livre tá ligado pode fazer os pontos onde que o Pride tá eita porra o cara conseguiu me pegar ali louco o que é isso meu carinho pulou como se fosse pegar rebote um toco muito louco por trás né é ah aí é mentira nossa rodou a quadra vamos jogar sério agora é só bora mas como é que joga sério com esse camarada ali faz os pontos não tem ninguém pra te parar é só dá ali o Pride não sabe dar toco não só bora então vamos os pontos é seu vamos dar um toco nesses caras agora fica perto da área que os caras tem que chegar próximo né beitei nossa pulei cedo boa é isso é isso agora vai acertar pelo menos de Deus é isso pelo menos caiu uma esse cara que joga desse jeito tá feito né porque no final do passo vai dar uma runa eles podem pegar boa né pode é só nem ficar aqui o Fucuda vai vir emocionado olha lá tomou-lhe um tapão na boca tomou-lhe um vapo olha em terra ae caralho agora nós acordamos agora sim esse cara acha que vai fazer um monte de ponta à toa aqui em nós esse cara aqui demora demais na bandeja cuidaram-lhe as bandejas dele achei que ele ia só arremessar normal se eu deixasse ele sozinho tem que ficar bem em cima dele pra fazer esse tipo de coisa caralho tem que ficar bem olha o prate pulando na primeira ó começou a pular na primeira deixe ele nossa cai ali do do vento olha lá esse aí que pegou aí o carinha lá deu interferência nice se ele ainda não pegou nossa você demorou pra passar pra mim também demorei deu bom ainda nice oi pai meu computador eu tinha apertado pra desligar não desligou vou desligar então vou desligar ele então quiser desligar pra mim eu vou lá desligar você vai sair daí é sim é sim eu vou desligar o prate já ia ficar muito puto já tava tiltado com o jogo aí veio nós ainda não estamos vivos nossa não, na moral não, na moral não, na moral eu achei que eu ia fazer o ia quebrar tornozelo tá ligado eu queria fazer a dunk de costas não pegando nenhum dos dois vou pegar a runa de quebra tornozelo na hora que eu pegar esse negócio aí os arremessos de dois segue aquele tutorialzinho que eu passei sei lá é, eu acho que tem quebra tornozelo lá não tem não tem? não vi eu não lembro mas acho que tem eu peguei dos chinês lá eu fiz as runas igual o Thiago mandou lá dos talandês lá melhor runa que eu já fiz errou o viado nossa o neglê é difícil pegar emociona não, louco toma nossa não peguei que mentira eu tava longe vou passar pra você eu não confio nesse cara não vou acabar entregando a partida eu não passo pra ele não aí enterra você sabe que dá pra você ter enterrado né essa daqui tá bugado tá bugado tá bugado bugou ali você viu? eu fiquei clicando uma de vez ele não quis enterrar não não sei porquê tava no range nossa eu soltei como se ele fosse na primeira doido dei mole esse cara aqui não como aí boa tá só de não fazer ponto ele tem que ir no ult olha lá aham bonitona também esse casaco toma pra ir ah mentira você viu né que pegou ah não na moral não eu vou mentir isso aí eu vou mentira caralho o pai tá judiando aqui nos rebotes que isso que doideira que ele fez ali essa daí eu não manjava não não pode mostrar agora não vou passar pra você segura o jogo opa e ponto vai vai reto fakezinho dale eita vou passar pra você opa iri boa ah acabou o tempo ah não mano eu queria ir de primeira só que aí tipo sabe quando você clica e parece que não pegou o clique e não funcionou sim aí eu cliquei de novo aí tipo contou o primeiro e o segundo ah ele nem tava no alto ainda velho 40 estrelas aí ó caraca nós estamos só nessa conversa hoje Tchau, tchau.